E hoje aconteceu o lançamento da série Segunda Pele da Polícia Militar de Minas Gerais. A nossa equipe acompanhou um pouco da movimentação no Mobcine pela manhã. Hoje, 20 de abril de 2022, aconteceu o lançamento da Segunda Pele, que é inspirada em histórias reais de policiais mineiros. O lançamento foi no Mobcine nesta quarta-feira e está disponível no canal do YouTube da Polícia Militar e em breve na TV Cultura Paracatu. E hoje, 20 de abril de 2022, aconteceu o lançamento da Polícia Militar.